Tudo bem? Seja bem-vindo a nossa continuação dos nossos estudos sobre saúde do idoso. Meu nome é Gustavo e caso você não seja inscrito no canal, se inscreva agora. Não custa nada pra você, mas me ajuda muito aqui no crescimento do nosso canal, beleza? Então, vamos lá, vem comigo. Vamos aprender um pouquinho mais essa parte 2, né? A gente falou um pouquinho sobre os aspectos gerais na parte 1. E agora a gente vai falar sobre questões importantes a serem observadas por você em suas visitas domiciliares, beleza? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, identificação do idoso. Quando falamos em identificação, como o próprio nome aponta, busca-se conhecer o idoso quanto a relações familiares, ocupação, hábitos de vida, situação da moradia, entre outros. Então, a identificação é você conhecer mesmo como é o idoso e o que ele faz, né? Todas as suas características básicas de sua vivência, tá? Além disso, quais são as suas relações familiares, tá? Então, o prejuízo emocional e outros familiares que o idoso pode apresentar perante a perda do seu cônjuge é um sinal de alerta. Então, como é a regra natural da vida, né? O ciclo da vida. Quando nós estamos na fase já da terceira idade, é comum que haja perda de cônjuge, perda de familiares, porque já tá chegando mesmo no fim do ciclo da vida. Então, verificar nessas relações familiares qual é o dano emocional que essa pessoa tá tendo é muito importante, porque vai fazer com que você possa ter o grau de sensibilidade correto pra que possa tratar aquela pessoa, tá? Geralmente, a viúves traz fortes repercussões negativas na área psicológica, podendo interferir também de modo marcante na área econômica, sendo inclusive uma das causas do asilamento do idoso. O estado emocional pode variar de acordo com o tempo de viúves. Então, a viúves aí é um dos principais fatores que causam problemas psicológicos em relação a familiares, tá? Então, é bastante importante, bastante importante, portanto, é importante você como agente verificar, né? Entender, ser sensível e ter empatia em relação ao idoso quanto a sua viúves, tá? Escolaridade. A baixa escolaridade é outro fator que interfere para a interação na comunicação e, portanto, a necessidade da adequação do vocabulário pelo profissional de saúde na assistência ao idoso. Uso de linguagem simples e acessível. Texto aqui, claro e objetivo, tá? Não precisa muito de conversa, mas assim, você tem que saber falar a língua do idoso, tá? Ocupação. É importante saber se há defasagem entre a ocupação e situação financeira anterior e a atual, pois pode desencadear um processo de insatisfação e inconformismo que repercute negativamente no indivíduo. Além disso, a apostadoria pode trazer algumas características marcantes nos idosos em nosso país, como a inatividade. É claro que esse contexto tem melhorado bastante, né? A inatividade hoje está deixando de existir. Muitos estão se aposentando e ainda continuam trabalhando, continuam fazendo outras atividades. Então, aqui já é uma melhora muito boa, tá? Em relação à ocupação, principalmente quando a pessoa vai trabalhar e é idosa, ela, na verdade, não só com trabalhar, ela vive muito do passado, né? Isso é uma característica do nosso cérebro, enfim. Não sei se pensei na área, mas... Então, como ela vive mais do passado, é muito comum quando você vai conversar com uma pessoa idosa, ela falar mais das coisas que aconteceram há 20, 30 anos atrás. Porque o nosso cérebro, nessa cidade, trabalha melhor dessa forma, com memórias mais antigas. E a ocupação, como uma linha fazendo sentido nessa explicação, pode trazer problemas, assim, para a própria satisfação da pessoa, mesmo idosa. Por quê? Ela vai falar, ah, eu tinha cargo de gerente quando eu era mais jovem, e hoje eu tenho um emprego com menor salário, ganho pouco. E o papel do profissional não é assim, tipo, resolver o problema do idoso, mas é entender, compreender o contexto e saber comunicar bem com essa pessoa. Tentar melhorar um pouquinho o dia dela para que a visita do agente possa ser boa e adequada. Beleza? Espero que você tenha entendido essa parte. Hábitos de vida. Quais são os hábitos, em relação aos hábitos de vida? Os hábitos prejudiciais à saúde, como o fumo, o álcool e o cindarismo, são alguns dos responsáveis por sintomas e doenças surgidos na idade avançada. Sabe aquela coisa de que quando você planta, você colhe? Acontece também na nossa vida aí, durante toda a nossa vida de adolescente, adulto. Lá na fase idosa, a gente acaba colhendo esses frutos, né? Entre as consequências mais comuns estão depressão, aumento da ansiedade, distúrbios cerebrais dispondo às quedas, pré-dispondo às quedas, né? Câncer de pulmão, bronquites, cardiopatias, problemas no fígado, dores articulares e osteoporose, entre outras. Portanto, o detalhamento de tais hábitos é importante para orientar o idoso quanto aos fatores maléficos que acarretam a sua saúde. Lembrando sempre que, mesmo em idades avançadas, a adução de modos saudáveis traz grandes benefícios à saúde. Então, não é porque durante toda a sua vida o idoso teve maus hábitos que significa que ele não possa melhorar. Olha só como a vida pode dar mais oportunidades. Então, pode haver aí a chance de melhorar um pouquinho mais a qualidade de vida mesmo na terceira idade, tá? Então, melhorando o que, gente? Os hábitos, tá? A gente vai continuar na próxima aula porque aqui a gente pegou esses aspectos na relação à visita para você entender o contexto do idoso, tá? A gente vai fazendo aos pouquinhos, tá? Porque agora a gente vai para a parte mais específica da saúde do idoso, beleza? Caso você não tenha assistido, a primeira aula está aqui no link na descrição da parte 1, beleza? Aqui também, gente, a gente tem questões para a gente comentar de saúde e a gente endemias, tá? Caso você tenha interesse, essas 100 questões são comentadas, com gabarito. Elas são em PDF e custam R$10,00. E tem outros combos também que eu posso passar para você pelo e-mail. Beleza, galera? É isso. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau! Tchau!